Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo a Tsunade, o personagem do Naruto, beleza? Vamos usar hoje aqui um lápis HB2 na Maped, uma canetinha Nankin da Unipin, tá? Pra fazer a parte da arte final, borrachinha preta e um apontador, beleza? Se quiser ver mais vídeos assim como esse, aqui em cima eu vou deixar um cardzinho passando com vários desenhos aí do Naruto, tá? Pra você aprender a desenhar passo a passo, beleza? Então sem mais enrolação, deixa o like aqui embaixo e vem pro vídeo. Bom pessoal, vamos iniciar aqui o desenho, tá? O primeiro passo pra esse desenho aqui é começar com um círculo, mas aqui assim, tá? Vai ser mais a parte do rosto dela mesmo, tá? Vai ser mais a parte aqui do rosto dela. Beleza, a gente faz um círculo oval aqui primeiro, tá? Pra começar, né? Eu peço desculpa até a pessoa pelos barulhos externos aí, tá? Porque realmente o estúdio não tá bem fechado o estúdiozinho ainda, mas assim que tiver fechado vai até melhor o áudio aí pra vocês, tá bom? Então aqui a linha aqui em cima, a gente fez um círculo oval, né? Fazer a parte do rosto dela, levando com os dela, tudo aqui assim no rosto dela, tá? A gente faz uma linha bem no meio aqui também, ó. Beleza. Colocamos já uma linha aqui, ó, pra fazer parte dos olhos, tá bom? Mais uma linha aqui embaixo também, pra outra parte dos olhos, né? Vai ficar aqui dentro dos olhos dela, tá bom? A gente faz um círculozinho oval aqui. Círculozinho... Círculozinho do círculozinho, não é círculozinho oval não, ó. Círculo assim. Colocamos um pontinho preto aqui dentro, tá? A gente faz agora aqui, ó, uma linha pra cá. Essa linha vai subir um pouco assim, ó. Aqui a gente faz só uma pequena voltinha aqui assim. Beleza. Colocamos já os cílios agora. Um, dois e três, tá? Ok? Baixamos mais uma linha aqui embaixo, ó, a parte dos olhos dela. Aqui a gente sobe uma linhazinha aqui e já faz aqui mais um cílio e mais outro cílio também ali. Beleza? A gente vai baixar um pouquinho mais aqui, ó. Deixar um pouquinho mais grosso essa parte de cá, a linha preta, tá bom? Feito isso. Então a gente pode reforçar um pouquinho mais a parte do olho aqui também, ó. A gente faz um círculozinho de luz aqui. Desse jeito, tá? E é isso aí por enquanto, pessoal. Vamos pro lado de cá agora. Mesmo quando do lado de cá a gente faz um círculo aqui, tá? Um círculozinho, ó. Colocamos aqui já o pontinho preto também, tá? Faz sinal de luz também aqui já. Se quiser fazer um sinalzinho de luz ali. Beleza? Colocamos uma linha subindo aqui de novo, ó. Até aqui assim mais ou menos, tá? Aí aqui assim mais ou menos a gente vai puxar aquela parte do cílio de novo aqui, ó. Colocamos um aqui, outro aqui embaixo e um mais aqui em cima. Beleza? Deixa um pouquinho mais grosso essa parte de cá. Um cílio um pouquinho maior também aqui, ó. Essa parte de cá. A gente vai agora fazer uma linha aqui embaixo, tá? Passa por aqui assim. Colocamos já aqui uns outros cílios também, tá? Na parte de cá a gente um pouquinho mais grosso. E aqui a gente vai fechar melhor aqui a parte do olho dela. Beleza? Qualquer dúvida aí, pessoal, vai pausando o vídeo, tá? Faz devagarzinho que você vai conseguir, tá bom? Tenho certeza. Só ir pausando o vídeo que você consegue. Na base de cá, agora a gente vai fazer assim, ó. Faz uma linha aqui, tá? Até aqui assim mais ou menos, ó. Então a sobrancelha dela, que é bem assim, pessoal. A gente faz uma linha aqui e termina aqui assim, ó. Mesmo esquema no outro lado também, tá? A gente puxa a linha aqui. Faz a voltinha e já vamos encaixando aqui assim, ó. Muito simples, né? Bem simples de fazer a sobrancelha. Na base de cá a gente puxa a parte do nariz aqui também, ó. Só uma linhazinha, tá? Aqui a gente já coloca dois furinhos no nariz, ó. Um e dois, tá? E na boca a gente faz só uma linha assim, ó. Por enquanto, tá? Depois a gente faz a parte do batom dela ali, né? Beleza? Por enquanto é isso aí, tá, pessoal? Aqui assim a gente vai puxar uma linha, parte do cabelo, ó. Até aqui assim mais ou menos, tá? E aqui a gente vai encaixar essa linha aqui assim. Beleza? E na cor do outro lado também a gente puxa a linha próxima ao olho aqui, ó. Tá? Vamos usar a linha até aqui assim, ela é um pouquinho mais baixa que essa daqui. Mais alta, na verdade, aqui, ó. Desta forma, tá? Leva essa linha lá pra cima agora. Passa um pouquinho na parte do círculo ali, tá? E aqui também, ó. Passa um pouquinho aqui da parte do círculo. Beleza? Aqui assim a gente vai puxar uma linha pra cá. Nesta linha de cá a gente vai subir de novo aqui. Faz tipo um M, ó. Desta forma assim. Aqui assim a gente vai puxar a linha aqui assim na parte do círculo. A gente fez no início, tá? E aqui também, ó. Desta forma assim. Aqui a gente coloca um triângulo. Quer dizer, quase um retângulo, na verdade, aqui, ó. Deste jeito, tá? E aqui assim a gente faz as linhas, ó. Uma, duas, três, quatro linhas. E aqui também. Uma, duas, três, quatro linhas. Beleza. Feito isso então, pessoal, a gente vai fazer uma linha aqui pra baixo. Aproxamos aqui, mais ou menos aqui assim, tá? Aproxamos outra linha aqui também, ó. Pra cá. Agora o queixo, pessoal. A gente faz uma pequena... Quase como se fosse um V aqui, ó. E leva esse V pro lado de cá, ó. Mesma coisa que também leva esse V pro lado de cá, ó. Beleza. Por enquanto é isso aí, aqui a parte do rosto dela, tá? Vamos fazer agora aqui um pedacinho do pescoço. Deixamos a linha pra cá. E aqui também, ó. Pra cá. Parte do cabelo aqui, então, a gente vai descer essa linha até aqui assim, mais ou menos. Aí vamos puxar aqui pra cima. Colocamos mais uma linha no lado, ó, aqui. A linha vai subir lá pra cima também, ó. Já faz o formatinho do cabelo dela aqui já, ó. Mesmo esquema aqui também, tá? Puxa aqui embaixo, faz uma linha, faz outra, ó. E vai subindo, ó, tá bom? Lá pra cima mesmo. Vai subindo lá pra cima. Deixa um pouquinho mais de espaço no lado, ó. Até encaixar lá em cima. Assim desta forma, tá? Mesmo esquema aqui também. Vai subindo, subindo. Até encaixar lá em cima. Beleza, pessoal. Por enquanto é isso aí, tá? Primeira parte do desenho da nossa Tsunade, né? É isso aí, tá? Vamos fazer agora aqui a parte do pescoço. Uma linha pra cá. Aqui embaixo a gente pode fazer uma voltinha aqui e aqui, ó. Puxa a linha do lado e leva pra baixo aqui também. Puxa a linha do lado aqui também e leva pra baixo. Tá como se fosse um V. Colocamos aqui uma linha aqui. Outra linha aqui é parte do peito, né? Beleza. E agora pra finalizar aqui a gente puxa uma linha mais ou menos aqui assim, ó. E mais ou menos aqui também. Vamos descer essa linha até aqui embaixo e aqui também até aqui embaixo. E agora a gente faz uma outra linha dividindo. Aqui tá a parte do cinza pro verde, né? Também, ó. Depois disso a gente puxa a parte do ombro aqui. Mais ou menos aqui assim. Parte do outro ombro também aqui. Beleza. E agora vamos fazer só a partezinha aqui do que que falta mesmo ali. Ah, dos cabelos aqui, ó. Uma linha pra cá. A gente já puxa aqui uma ou duas linhas, ó. E sai aqui a parte do cabelo dela. Mesmo se queima do outro lado também, ó. Puxa a linha pra cá. Faz duas linhas aqui. E já puxamos o cabelo pra cá também. Beleza, pessoal? Isso aí. Eu acho que eu vou baixar um pouquinho a parte da cabeça dela aqui. Que ficou muito alta, eu acho. Talvez eu tenha feito muito alto mesmo, tá? Só um pouquinho. Vamos baixar só um pouquinho, ó. Assim mais ou menos a gente faz, ó. Encaixando aqui assim. Mais ou menos aqui assim a gente vai descer. Desta forma assim, beleza? Aí aqui assim a gente faz, ó. Uma linha. Duas, três e quatro. Uma, duas, três e quatro também, ó. É isso aí, então, pessoal. Finalizamos aqui o nosso desenho, tá? Agora eu vou usar a canetinha Lanquim. Vou fazer todinho o contorno desse desenho, tá? E pra isso, pra acelerar um pouquinho o vídeo, como vocês já sabem, né? Pronto, sai daí. Eu já volto com o desenho finalizado aí, né? Iza? Tchau. Tchau.